Os exercícios de alongamento são essenciais e ajudam a pessoa a ter uma postura correta, melhorar a circulação sanguínea, acabar com as dores musculares, com as cólicas menstruais e além disso relaxa o corpo. O alongamento mantém os músculos maleáveis, facilita a mobilidade e faz com que a transição da inatividade para atividade seja realizada sem sobrecarregar o corpo. Além disso, o exercício também traz outros benefícios para a saúde. O alongamento, o objetivo dele é melhorar a flexibilidade, então uma pessoa mais flexível ela tem uma postura melhor e aí ela tem todos os benefícios de uma boa postura, né? Ela não sobrecarrega as articulações, da mesma maneira que uma pessoa mais encurtada, ela tem uma amplitude articular e muscular maior, então os movimentos têm uma amplitude maior e aí diminui o risco de lesões na prática de qualquer atividade, seja ela física ou uma atividade cotidiana. E além da questão estética, né? Uma musculatura mais alongada significa uma pessoa com uma aparência estética melhor também. Desde a forma dela andar, executar as tarefas que ela tem que executar, com mais saúde, com mais qualidade de vida, né? Os benefícios do alongamento vão muito além dos cuidados com o músculo para a execução de atividades físicas. Ele traz bem-estar e sensação de relaxamento também entre as atividades estressantes do dia a dia, principalmente aquelas pessoas que passam horas e horas sentadas em frente ao computador. Só da pessoa deixar aquela posição durante algumas vezes ao longo da sua jornada de trabalho, já é favorável. Então, uma pessoa que fica sentada muito tempo diante do computador, é interessante que de duas em duas horas ela dê uma volta, ela caminhe, ela se alonga um pouco, né? Mas assim, um alongamento natural, só de esticar os braços, puxar as mãos, dela mudar de posição já é um auxílio. Além dos exercícios de alongamento, para quem permanece muito tempo sentado e digitando, o correto é que utilize um pequeno tablado para apoiar os pés, a perna e o braço devem ficar na posição de 90 graus e o monitor deve estar na altura dos olhos. Não só a cadeia posterior fica encurtada, mas também em função da atividade que ela desenvolve, outros grupos, como por exemplo, aqueles que digitam, outros grupos musculares também precisam ser trabalhados, né? A gente fala que existem exercícios de membro superior, que a gente precisa fazer a cada intervalo, né? Então, a pessoa trabalha durante uma, duas horas, faz uma pausa de 10 minutos para realizar sessões de alongamento. Com isso, é extremamente importante ressaltar, previne a lesão, ela tem uma condição de trabalho muito melhor se ela respeitar esse horário e realizar os alongamentos. Para as pessoas com menos de 60 anos, o indicado é que o alongamento seja feito durante 30 segundos. Para os mais idosos, o ideal é um minuto. Isso deve ser feito a cada duas horas de trabalho. Quando as pessoas trabalham muito tempo assentadas, os músculos, eles começam a comprimir as articulações. Quando comprimem as articulações, acaba gerando dor, comprimem raiz nervosa. Então, o ideal é que você trabalhe um grupo muscular, todos os grupos musculares, né? Da coluna como um todo, principalmente, para aqueles que ficam muito tempo assentados, o ideal é que a gente pratique bastante exercício físico, mas principalmente que a gente alongue todos esses grupos musculares. Para quem pratica esporte, principalmente corrida e caminhada, a recomendação é alongar antes e depois dos exercícios físicos. Isso, é muito importante. Tem muita gente que acha que o alongamento tem que ser executado só depois do exercício físico, só depois da atividade física. E, na verdade, o alongamento, ele prepara o corpo para aquela atividade. Então, você tem que executar tanto antes, né? Para preparar seu corpo e depois para voltar tudo no lugar. Quadríceps, que é o músculo da coxa, precisa ser alongado para prevenir, principalmente, as dores no joelho, que são muito comuns em função da atividade de correr ou caminhar. E também o alongamento indicado é o da panturrilha, né? Porque quando você caminha, você pode desenvolver o que a gente chama de esporão de calcânio. Então, alongar a panturrilha, alongar a coxa, também é importante para essas atividades. Ana Lúcia pratica atividade física diariamente e nunca deixa de fazer alongamento antes e depois dos exercícios. É, o alongamento é para ajudar, te dar força para você caminhar e não te dar cãibra, não te dar... Você fica sentindo dor nos músculos e depois que você termina de caminhar, aí você torna a fazer alongamento para melhorar as dores dos exercícios. Aí você alonga, aí você fica tranquilo. Se sente bem? Ah, é uma beleza. Posso voltar no outro lado e alongar de novo. Trabalha o dia inteiro se sentindo bem, não tem dores pelo corpo? Não. Trabalha o dia inteiro e da tarde eu vou para a academia. Tchau.